Olá galerinha do YouTube, beleza? Eu sou o Isaac, eu sou o Isaac. Voltamos com os vídeos do canal de Isaac. Hoje vamos falar sobre um filme um pouco esquecido e muito legal, eu acho legal esse filme. O Pequeno Sturt Little. Vocês já lembram desse filme? Será que ele é legal? Será que ele é impressionante? Sturt Little é um filme onde uma adoção pode ser de qualquer pessoa, qualquer ser vivo, até de um pequeno ratinho. Então gente, começa o filme, George empolgado, porque hoje é o dia de os pais dele trazer o irmãozinho novo. Com isso, George fica muito empolgado, achando que é um irmãozinho pequeno. E não é que vai ser o pequeno? É, o pai e a mãe do George levam ele para a escola e vão até o orfanato. Aí é a hora do recreio, eles vão ver qual criança eles querem adotar. Aí eles começam a conversar, um termina a fala do outro. Aí conhecemos o ratinho, que acha incrível eles terminarem a frase um do outro. Aí eles resolvem adotar o rato. Aí a dona do orfanato fala que o rato pode ser adotado por eles, porque eles parecem que são um casal muito de boa. Aí passando, o strutileiro fica meio desatento, meio preocupado. Aí o casal adotam o ratinho, que descobrimos que o nome dele é strut. Aí como a família é little, a vida é strut e little, pequeno strut. Aí o George vai animado para casa para conhecer o irmão. Aí descobre que é um rato, ele fica meio decepcionado. Porque é um rato, até eu ficaria de seu peonado, né? Aí ele fica meio triste. Aí o gato que... O casal e o rato chegam na casa, o gato pega e tenta comer o rato. Aí os donos, o casal fala para o gato soltar o rato. Aí eles vão... Aí ele solta o rato, o George chega. Vê que é um rato e fica meio decepcionado. Aí chega a noite, aí os pais querem que o George e o rato sejam amigos. Aí o rato fala... O strut fala... Você pode me perguntar qualquer coisa, strut. George. Aí o George fala bem na hora. Você pode me passar o molho? E a vacilha do molho é mais grande do que ele, né? Aí daí... Ele tá... O... O strut tá meio preocupado. Porque ele não sabe se... O que ele é. Se ele é um... O little... Ou se ele é alguma coisa. Fica se perguntando quem que é os pais dele. Aí no outro dia, eles vão... É... Meio que vão numa loja de brinquedos, né? O George fica fissurado olhando no barco. E... O pai dele vai conversar com ele. Fala que ele... Ele é um bom menino e que... Aí ele fica fissurado no barco. Aí ele fala que do campeonato de barco. Aí o pai dele fala... Mas você já tem um barco. Aí ele fala... Mas não tá pronto. O senhor prometeu pra mim que... Que ia me ajudar a arrumar... É... Terminar. Aí daí... Eles conversam. Aí o strut e a... A senhora... A senhora little... É... Dentro da loja... Com... É... Escolhe roupas para o rato. Para o strut. Como fosse normal, né? Até o cara da loja acha que... É normal comprar uma roupa por um rato. Ah... É... Uma curiosidade. Eu tava pesquisando... E tem ratos que vivem há... De três anos. E tem ratos que só vivem só de dois. Então... Praticamente o rato... Poderia morrer, né? Aí... Eles compram a roupa... A... Aí... À noite... É... A família little... Vão lá... Aí a família little... Vão conhecer o novo bebê. Aí descobre que é um rato. Aí eles levam... Uma bola... Uma bicicleta... E... Um monte de coisa... Pra ver quem que é a criança que... Eles adotaram. Só que é um rato, né? Aí... Eles vão... Atrás... A... 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 Eles vão embora. Aí... Chegam na casa... Dois ratos. Primeiramente... Eles se passam... Por... Por... Pais do... Sturche little... Falando que eles... É... Não poderiam... Cuidar do Sturche... Porque eles eram pobres. O Jage... Já aproximado do... Do Sturche... Eles vão atrás do Sturche... Falando que é os pais dele... Aí o... O Sturche vai embora com os ratos... Aí daí o Jage fica bravo... E... E dá o carro do... Dele... Pro Sturche... É... 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 Eles vão pra um campo de golfe... Aí eles indo pro campo de golfe... Eles vão... Aí daí... A... Rata começa a chorar... Porque é um plano do... Hoje o Nobel não gosta do... Sturche little... Então ele... É... Falou pro... Chave dos gatos de rua... É que o... Sturche... Que não gosta do Sturche... Porque ele queria livrar... É... Se livrar do Sturche... Aí se livrando do Sturche... Eles vão... Atrás do... É... O gato... Contrato esses ratos... Pra... 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 Deixar o... O... O Sturche lá... Pra eles... Pro... Os gatos eliminar o... O... O Sturche... Little... Além... O Sturche do Little descobre que ele é um Little... E... Foge... Ah... Os pais deles... Os ratos falam... Que... Ele não é filho deles... Que... Foi tudo pra... Pra... Pra eliminar ele... O... O... O Sturche fala que ele é um Little... Que quer voltar... E ele volta... Ali todo mundo... Ah... Os Little... Todos estão procurando... O Sturche... E... A foto que eles tiraram... Ele... O... Os Little... Pega... Corta... O rosto do Sturche... Pra... Procurar o rato... Como fosse coisa normal né... Procurou um rato... Aí... Eles chamam... A polícia... As polícia vão... Em busca... Além... A... A dona do... Orfanato... Vai... Visitar eles... Revela que... Os pais do Sturche morreram... Faz anos... Aí... Eles... Aí... Eles vão... Eles vão... Atrás do Sturche... Aí... Eles... Aí... Aí... O Sturche falta... Pra casa... O... O gato... Snowbell... Fala que... A família esqueceu dele... Aí... Mostra o retrato cortado... Aí... O Sturche fica... Fica... Chateado... Vai embora... Aí... Volta pro... Central Park... Aí... Encontra os gatos... Malvados... Aí... O Snowbell... Aparece... Tenta salvar o Sturche... Aí... Ele... Ele... Salva o Sturche... E o Sturche... Salva o Snowbell... Aí... Ela... Ela... Ele... É... De... Os gatos caem tudo... No... 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 Aí... Eles... O Snowbell... E o... E o... E o... E o Sturche Little... É... Fogem... Voltam pra casa... O Sturche... Volta pra casa... O George... Tá dormindo... Ele acorda... E vê... O Sturche na janela... Aí... Eles vivem... Aí... Acabou o filme... O Sturche voltando pra casa... E sendo amados... Por todos... Então gente... Esse foi o vídeo... Espero que vocês gostaram... Ative o sininho... Comente... Compartilhe... Dá muitos likes... Eu sou o Isaac... Tchau...